Seja bem-vindo a mais um vídeo Como você deseja colocar as suas fotos no Instagram Você deseja colocar assim Ou você deseja colocar assim Eu vou te mostrar aqui passo a passo Quando fazer essa limpeza de pele Aqui no Photoshop Não se assuste porque quando fala Photoshop Todo mundo fica com medo Mas isso aqui não é bicho de sete cabeças Eu vou te mostrar aqui coisas simples Você vai usar com uma única ferramenta Você vai conseguir fazer essa limpeza de pele aqui Eu vou te mostrar passo a passo aqui como fazer Então vamos começar esse processo aqui Que é super simples e é muito rápido Vamos lá Depois que você adicionar a foto aqui no Photoshop Você vai escolher a seguinte ferramenta Pode ser que você seja um total iniciante Eu vou te mostrar aqui como adicionar Você vai vir aqui em arquivo E você vai vir aqui em abrir Depois que você vir em abrir Você vai escolher a sua foto aqui Tá bom? A foto que você deseja editar Só clicar em cima e aqui depois em abrir E a sua foto vai estar aqui na área de trabalho Do Photoshop Beleza Feito isso você vai vir aqui nessa ferramenta Aqui ó Essa aqui Você pode contar aqui a ferramenta Você vai vir nessa aqui Venha por desenho mesmo Dá um clique nela Com o botão direito do mouse Você vai escolher a seguinte ferramenta Ferramenta pincel de recuperação para manchas É essa aqui que você vai escolher Clicou em cima Ok Agora você vai vir aqui ó Aqui em cima Você vai aumentar ou diminuir o tamanho da área que você quer trabalhar Ó Vim aqui Eu coloquei Nesse tamanho aqui Olha só Quando eu mexo lá no controle Essa bolinha aqui Esse círculo Ele aumenta E ele diminui De acordo com esse controle aqui Eu vou deixar Esse tamanho aqui ó Esse tamanho aqui eu acho que é o suficiente Ok Só clicar de novo em cima Vai esconder E agora você pode Dar um zoom Como é que você vai dar um zoom aqui ó Com a A bolinha do mouse aí Onde você Rola as páginas Você Pra frente Pra trás Você consegue dar O zoom E agora depois que Já deu o zoom Você vai Vem aqui ó Mira na mancha que você quer tirar E dá um clique com o botão Esquerdo do mouse Clicou Você viu que a mágica Já aconteceu E eu vou Clicar de novo aqui ó E você pode perceber Que quando você Dá um clique A mágica já vai acontecendo Olha só E é muito fácil De fazer isso Eu espero que você tenha gostado Do vídeo Não esqueça de se inscrever No canal É muito importante Que você se inscreva Para que você receba Mais dicas como essa E Se for possível Deixa o teu like Agora Antes de fechar o vídeo E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Obrigado.